Andei à procura de notícias dos Conselhos aqui da região Saloia. Em altura de confinamento, temos que ir à procura das notícias pelo computador. Estamos também em teletrabalho. Conselho de Sintra. A oposição, liderada pelo vereador Marco Almeida, propôs que as reuniões do Executivo da Câmara, hoje realização, hoje 7 de Abril, passassem a ser feitas por teleconferência. Como, por exemplo, o Presidente da República reuniu o Conselho de Estado, etc. Acontece que o Dr. Basílio Horta não aceitou essa proposta. Hoje deve estar, nesta altura em que estou a gravar, a reunir a variação da Câmara de Sintra, todos com funcionários a trabalhar à volta, etc., como se nada acontecesse. Bom, espero que a insensibilidade de Basílio Horta não seja tal que se compare, por exemplo, ao Vox. Porque o Vox em Espanha é que furou tudo o que havia para furar e foi com os seus deputados para a Câmara de Deputados, etc., como se nada acontecesse no país. Eu confesso que o Basílio Horta já nada me admira, porque aqui, bem perto, as obras continuam. E estes trabalhadores vêm à segunda-feira da régua para aqui. Eu espero que agora, que vai ser proibido transitar entre concelhos, não sei como é que eles voltam para casa, mas pronto, da régua para aqui, daqui para a régua. E isto são obras municipais que podiam ser travadas. Passam aqui, olha, lá vai um, passam por aqui. Agora, há uma coisa que aqui está deficiente, é a recolha do lixo. Isso é que era importante fazer, Souto Basílio. E lá embaixo do Larga há lixo. Mas pronto, eu não vou lá, que eu não saio de casa, portanto não vou pôr fotografia. Mas quem lá vai pôr o lixo, diz-me que lá está assim. A outra questão, de saudar, vi aqui, que a Câmara de Sintra deu aos bombeiros a tarefa de desinfetar as ruas. Era bom também que a Câmara de Sintra dissesse que o fez, porque a oposição apresentou uma proposta nesse sentido. A exemplo do Conselho de Oeiras, de aqui também em Sintra, essas coisas serem dadas aos bombeiros. Boa notícia. Em relação à Mafra, onde as obras como esta pararam, porque os presidentes não são todos iguais. Há uns bons e outros maus. Mafra. O presidente Mafra está desiludido. E eu confesso que também fiquei desiludido. Com a Direção-Geral de Saúde. De Segurança, isso é uma memória. Dessa DGS há uma memória. Eu, quando ouço este nome DGS, até me arrapeu ainda. Mas isso são os da minha idade. O presidente da Câmara de Mafra está furioso, porque a Direção-Geral de Saúde o impede de dar os números por freguesia. E ele dava. E mais conselhos davam. E, na minha opinião, muito bem. Eu digo aqui que tenho admiração e respeito pela doutora Graça Freitas. Até porque ela já faz parte de um grupo de risco, como eu. E dá o seu melhor. Está ali, dá o corpo às balas. Dá a cara. E fica revoltado quando alguns enegrúmenos a tratam mal no Facebook e nas redes sociais. Sendo mesmo ordinários. Mas essa gente é ordinária. Confesso que fica revoltado quando a tratam mal. Mas também confesso que já me desiludiram algumas vezes. Uma foi quando não deram parecer de fechar as escolas. Foi o primeiro-ministro que, atendendo ao que se passava na Europa, resolveu fechar as escolas. E esta outra, que não se justifica, é não darem os números por freguesia. Porque isso evitava que existissem boatos. E já existem boatos. Aqui na Solete, a TV perguntam. Ah, sabe-se aqui há muita gente. Acabem com os boatos, com clareza. Eu não percebo essa atitude. Passemos a Cascais. Cascais, todos os dias, tem no Facebook da Câmara Municipal, vão lá e vejam, os que são de Cascais, mensagens diárias sobre como é que estão a correr esta guerra contra o Covid-19. Em Oeiras, está a fazer, há muito tempo, aquilo que só agora se começou em Sintra. Que é isto que aqui vêem na foto, que aqui está. Na Amadora, a Câmara da Amadora manda para aqui sempre as suas iniciativas. Há uma lista de atividades que se podem fazer em casa. E depois voltemos a Sintra. O que é que recebemos da Câmara de Sintra? Recebemos isto. Está a faltar o sangue. E no hospital, a Amadora Sintra apela-se para que as pessoas deem sangue. Ficamos por aqui hoje, mas eu acho que sei uma maneira de convencer o doutor Basílio a ir pelas teleconferências. Como ele tem um Mercedes, ele não, a Câmara que comprou para ele andar um Mercedes topo de gama igual ao da Presidência da República, nem podia ser menos, não é? Digam-lhe, sabe, o Presidente da República faz o Conselho de Estado em teleconferência. E ele, como quer ser, como hoje andes, vai passar a fazer as reuniões de Câmara, então, à conferência. Acreditem no que eu vos digo. Hã? Tenha que o convencer. Utilizem aquela ideia que é grande ideia que o meu chefe vai ter hoje. E depois mandam uma coisa e, se a ideia for dele, talvez seja aprovada. Hã? Fica aqui. Agora, para acabar, apresento-vos uma sugestão. Como estamos muitos milhares em casa, não se esqueçam do meu livro, O Grande Amor da Minha Morte. Podem encomendá-lo e vai-vos parar a casa pelo correio, encomendam lá a editora chiado, ou então podem também tê-lo por e-book. Por e-book é muito mais barato, custa apenas 3 euros e depois vêm no computador, ou no telefone, ou no iPad, ou no e-reader, estão a ver? Para ter acesso à página onde o livro é vendido. Basta escreverem no Google Guilherme Leite, assim, tudo junto e em minúsculas, estão a ver? guilhermeleite.pt Fazem Enter e vão parar à página diretamente. O Grande Amor da Minha Morte